Minas, atendemos na sua empresa, no campo e na sua casa, com a entrega mais rápida da região. Fale já com a Metal Minas, pelo Zap do Aço, 3261-1844. No Globo Rural de amanhã, a criação de tilápia nas águas do Velho Chico, em Minas Gerais. Você vai ver como o cooperativismo impulsionou a piscicultura na região. Desperdício na produção de grãos. Colheita de algodão. Como reaproveitar queijo para fazer requeijão. Os cuidados com os animais no frio. Adubo de milho. E como evitar que a carne de bode fique com cheiro forte. Globo Rural. Amanhã, às 8 da manhã.